Isso também, e você prefeito, Paulo Otomani, vamos lá, vamos consertar esses veículos, isso é necessidade de primeira ordem, nós precisamos dar assistência ao SAMU, não é verdade? E inclusive esperamos que possa melhorar todo esse material que o SAMU usa, as suas ambulâncias, para que a gente tenha efetivamente um bom atendimento. Eu vou falar agora sobre a Universidade Federal. Amanhã acontece mais uma visita monitorada ao Cerrado do Campo São Carlos, atividade organizada pelo Grupo Trilha da Natureza, veiculada ao Departamento de Apoio à Educação Ambiental, da Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, ao Departamento de Ciências Ambientais e à própria Reitoria de Extensão. O objetivo da visita é aproximar a comunidade desta importante área natural que faz parte da extensão do campus, e ao mesmo tempo proporcionar uma experiência de uma visita orientada para que você possa conhecer as plantas. Eu vou deixar aqui um telefone para você, e inclusive amanhã, sábado, oito e meia, lá em frente ao prédio do Departamento de Gestão de Resíduos, localizado próximo à entrada principal do Cerrado, na área norte do campus, você pode fazer parte da turma que estará visitando o Cerrado. Lembramos também que outras informações você pode obter pelo 16-3306-6462. É o telefone para você acompanhar e você ter, então, esse detalhe. A Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou à Câmara Municipal o orçamento em torno de R$ 700 milhões para o ano que vem. Precisamente, o valor seria de R$ 699.208.168,76. O projeto foi protocolado no dia 1º de outubro e lido em plenário na última terça-feira, dia 7. Agora, a votação da Lei Orçamentária Anual ocorre em dois turnos, em sessões extraordinárias, agendadas para os dias 15 e 28 de novembro, às 10 horas. Entretanto, no dia 30, nós teremos uma audiência pública para discutir o orçamento e para serem apresentadas emendas. Fica aí, portanto, esta informação para você que nos acompanha todos os dias na edição diária do nosso Panorama Geral. Eu vou agora falar para você que a Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Prefeita Luiz Pila, realiza neste domingo, dia 12, uma divertida festa para as crianças, em comemoração ao dia a elas dedicado. O evento será realizado nas dependências da Pirâmide, na Mata do Alemão, no horário de 9 às 13 horas, com entrada gratuita. A Prefeita conta que a festa será diferente, com brinquedos, brincadeiras e apresentação do grupo de dança. Portanto, você tem aí esta festa. E lembramos também que continua na cidade o projeto Cinema na Praça, com a exibição do filme Meu Malvado Favorito. Ele vai ser apresentado em todos os bairros de Ibaté. Uma outra informação importante para você na manhã de hoje é que ontem, dia 9, começou a 35ª Tusca. E ela vai até o dia 12, domingo. Inclusive, é um evento universitário, um dos maiores do país, realizado por São Carlos, pela UFSCar e pela USP. E a Prefeitura Municipal, pelo seu secretário de Esportes e Lazer, cedeu para a realização dos jogos, o Ginásio Municipal Milton Molaio, o estádio Luiz Estevam de Siqueira, o Zuzão. Além disso, a secretaria vai dispor do Ginásio Aristeu Favorito para alojar participantes durante o evento. Assim como no ano passado, os organizadores vão arrecadar alimentos que serão doados no Fundo Social de Solidariedade. E os encontros noturnos serão feitos lá na altura da Cardinale, naquele fundo ali, num local onde já têm sido realizado outras festas escolares. E o Sesc também vai comemorar o Dia das Crianças. Inclusive, o Sesc programou diversos espetáculos que vão encantar os pequenos e os grandes, as crianças de hoje e de ontem, durante todos os domingos do mês. Circo, músicas, teatro. Você vai ter, neste domingo, às 16 horas, no ginásio, muitos eventos. E você terá, inclusive, um espetáculo grátis. Você terá uma festa com o Fusca em Concerto, com a companhia Roda Moinho de São Paulo. O horário, 16 horas, no ginásio de esportes. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. O Mês das Crianças é especial na Unimed São Carlos. Preparamos uma promoção imperdível para novos planos. Descontos de 30% para os planos com coparticipação e 20% para os planos especiais durante os três primeiros meses. E ainda, carência zero para consultas e exames complementares. Faça o plano e ganhe presentes. Não perca tempo, é só em outubro, Mês das Crianças. Ligue agora, 2107-7600, Unimed São Carlos. Cuidar de você, esse é o plano. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM mais uma edição do nosso Panorama Geral. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, arquivou parte da representação apresentada pelo PT contra o candidato do PSDB, a presidência senadora Aércio Neves, que solicitava investigação sobre a construção do aeroporto de Cláudio. No documento enviado à Procuradoria, o PT pedia que fossem algo de investigação, supostos crimes de peculato, prevaricação, emprego irregular de verbas públicas, expor a aeronave a perigo e ato de improbidade administrativa. De acordo com o Procurador-Geral da República, o arquivamento foi motivado pela inexistência de elementos que justificassem a deflagração de investigação criminal. Apesar de ter arquivado a representação, Janot remeteu parte do processo à Procuradoria-Geral de Minas Gerais. Segundo Janot, a análise de fatos sob a ótica civil que envolve improbidade administrativa cabe à primeira instância judicial e não à Procuradoria-Geral. Serão investigados a utilização de aeroportos sem homologação e manutenção das chaves com particulares. Evidente que isso foi uma vitória de Aécio Neves e a Procuradoria-Geral de Minas informou que não tem conhecimento sobre a representação enviada para o setor local. A obra é corretíssima, não me furto a responder sobre esse assunto. A obra foi planejada como milhares de outras feitas em Minas. E o que há, na verdade, é uma grande demora da ANAC em fazer as homologações. Eu fui de forma inadvertida, procurei saber se havia ou não homologação. Se isso é um erro, assuma esse erro, disse Aécio Neves em julho. E agora ele está absolvido pelo Procurador da República, não achando nenhum crime.